A Associação Missão Surdos de Novo Hamburgo promove amanhã um torneio de futsal aberto para todos os surdos do Estado. E para dar os detalhes sobre esta associação e também sobre esse torneio, ao meu lado está o presidente Gilberto. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite e por estar aqui também podendo falar um pouco sobre esse trabalho com os surdos. É que algumas pessoas desconhecem que tem a associação. Também gostaria que tu explicasse como é que é esse torneio e depois também como é que é desenvolvido o trabalho de vocês na associação. Esse torneio está sendo organizado e é o primeiro que, em parceria com os surdos aqui da região do Vale dos Sinos, nós estamos fazendo esse torneio até para mostrar para a comunidade que eles têm capacidade, como qualquer outra pessoa. É uma forma da gente também poder incluir eles através do esporte, que é para nós da associação, por assim dizer, o cara é o chefe e conduz a associação através do esporte que a gente tem com os surdos. Então, esse será o primeiro torneio realizado aqui em Novo Hamburgo, que os surdos estão organizando. A gente só está com um apoio para eles, mas eles é que estão organizando todo o evento em si e estão convidando todos os outros surdos da região aqui do Rio Grande do Sul que queiram vir participar. Surdos que queiram formar uma equipe, que venham aqui e podem se inscrever e participar desse torneio. Ainda dá tempo, como é amanhã? Eu acho que era até hoje à noite só, então provavelmente agora para amanhã eu já não teria mais como eles fazerem a inscrição. São oito equipes, né? Até agora, porque me passaram, são oito equipes. E o torneio vai acontecer na Brigada Militar? Isso, no ginásio da Brigada Militar no bairro Rondônia. Quem quiser participar, assistir, pode ir lá. Sim, até a gente faz um convite para a comunidade que possa também prestigiar isso e ir lá ver como é essa atividade deles, como que eles se relacionam, como é que é todo esse enrolar, como que acontece a conversação deles, que é em libras, usando os sinais. Isso é até interessante para a comunidade, né? E de forma especial os surdos que possam também prestigiar esse momento aí, onde é que eles estão organizando os demais também, podendo lá dar apoio a isso. Qual o horário de início? Começa às oito horas da manhã e acredito que vai até umas seis horas da tarde por aí. E quais são as principais cidades que vêm com equipes para cá? Porto Alegre, Gravataí, Esteio, Sapucaia, aqui de novo Hamburgo, né? Na região aqui, que são os que eu acho que estão vindo para cá para participar desse torneio, né? E por que é importante esses encontros da associação e também essa dedicação ao esporte para os surdos? É um meio pelo qual também a gente achou, através da associação, poder estar incluindo o surdo na sociedade. O esporte nos permite isso, né? A gente já participou aqui no Hamburgo esse ano no Campeonato Municipal de Futsal, né? Com eles participando, isso foi muito interessante, uma experiência muito boa para eles e para nós também que estamos junto com eles nessa associação. E isso é uma maneira de a gente poder estar acolhendo esses surdos, integrando eles na sociedade, no trabalho, na educação, através do esporte também. E amanhã, até que horas você falou que vai? Acredito que vai até umas seis, sete horas, né? Seis, sete horas. Deve terminar. Quem quiser entrar em contato com a associação, faz com? Pode entrar em contato por e-mail, por telefone, que se tem, né? Não sei se posso passar o e-mail, né? Pode, pode passar. É amiznh.gmail.com e o telefone 99331502. E vocês têm um blog também, né? Tenho um blog também, né? Que é www.amiznh.blogspot.com. Tá certo, Gilberto. Então, muito obrigada pela tua presença aqui no TVV Vale Notícias. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui também. Tá certo. Obrigada.